A Iná começou o programa Como assim? Olha isso Olha gente, a gente está na televisão É isso, começou o olhar Começou diferente, direto do camarim da Band Santa Catarina O que é muito legal, porque quem está em casa Adora saber como é que funcionam os bastidores Sim Maria Paula A gente todo dia vem aqui para o camarim Para se maquiar, para ficar bonita Para se embelezar, para apresentar o programa Para vocês O camarim também conhecido como Sala dos Milagres E quem é que faz esse milagre na gente todo dia? Ângelo Luz, nosso maquiador da Band Santa Catarina Dá um oi Ângelo Oi, tudo bem meninas? Me conta para a gente um ano aturando a gente todo dia Um ano de puro prazer Trabalhar com essas duas pessoas maravilhosas Foi um ano maravilhoso Sensacional mesmo Sem palavras para dizer O quanto eu fico emocionada O Ângelo é nosso amigo E ainda por fim uma deixa gente bonita todos os dias, amigo Muito mais do que maquiar, trabalhar com elas É o carinho que a gente tem Estar aqui dando risadas todos os dias Muito bem Assim é bom trabalhar, né Maria Paula? A risada chegou e coar pelo amor E sai e deixar quieto Sai e deixar quieto O que é luxo? Oi gente, eu estou de gala Porque hoje é o último dia, a última semana Tá linda De aniversário do programa Olhares Você está maravilhosa também, meu amor Segue Maria Paula E aí a gente quer apresentar Quem que é responsável por escolher nossas roupas Nossos looks Da Nubia Menz Da Nubia Menz é que escolhe todos os dias Os nossos modelitos, né Maria Paula Para o programa Olhares Ela tem todo um cuidado especial Ela sabe totalmente o meu gosto E totalmente o gosto da Maria Paula E isso é importantíssimo, né? É, ao longo desse um ano Eu fui aprimorando isso, né? No primeiro mês, eu lembro do programa Há um ano atrás Ainda aconteciam alguns errozinhos Mas hoje em dia eu já acerto Já tem até o humor Ela já tem o humor dela Já tem como é que está nas semanas Que é um rosa, um preto Ela acerta tanto Que a nossa vontade é comprar Todas as roupas E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Porque a gente está com a marca Brasil A gente vai ter um desfile Que é a loja que veste todos os dias a gente E a gente vai fazer um desfile super bacana A gente tem outra parte do Camargo Que eu queria mostrar aqui também Mostra, nosso acervo Que é onde as roupas ficam Nossa acervo Mostra lá Mostra rapidinho Que a gente tem que entrar no programa Vamos começar o programa, né Maria? Fica aqui Vamos lá no programa inteiro Vamos lá no escudo DJ Calango Já pode ir tocando A gente já vai chegar aí Vamos lá DJ Calango Bota o som aí pra gente Bota o som Ah, meu Deus Fonte natural Na área Salve, salve Olhares Muita positividade Mais um ano Olhares Ideologias Informação Prendizado Cultura Lazer E educação Diversão Pela cidade Habilidades Indica Estratégias Canções E os fatos Da nossa vida Perfeição É aprender Que o ensino É a glória Alegria Coerente Irmão Prepara A vitória Missão Para viver Almas Para evoluir Ensinamento A passar Olhares Para progredir Enxergo Mais claramente Se fecha O olho Abra a mente Universo Unipresente Respeito A lei Que vigora Quando vem Naturalmente É o que Torna consciente Faz Sentir-se presente Experimente O poder Do agora O poder Da sua mente É mais forte Do que se pode imaginar Responsabilidade Vontade Clareza Verdade Na hora de passar Para os telespectadores Falar de amor De poemas De dores Não só de moda Mas dicas Para a vida Torna a passagem Ainda mais produtiva Viva Intensamente O momento Tendo em mente O desenvolvimento Informação Entretenimento Ligado No que está acontecendo Olhares Para ensinar Olhares Para aprender Olhares Para ver o mar Olhares Para ver você Olhares Para a humanidade Olhares Sem preconceito Olhares É tudo nosso Olhares Daquele jeito Olhares Para ensinar Olhares Para aprender Olhares Para ver o mar Olhares Para ver você Olhares Para a humanidade Olhares Sempre em conceito Olhares É tudo nosso Olhares Daquele jeito Vamos viver a vida Buscando se divertir Passando para todo mundo Que a paz pode estar aqui Cada passo do caminho É uma parte da história Tudo que a gente vive A gente guarda na memória Só de satisfação Gente Que incrível Adoramos Adoramos Obrigada pela presença Fonte Natural Você é um prefeito Aqui com a gente Vem Vixe Tá bem Tudo bom Meninos Vocês criaram essa música Especialmente Especialmente Para o programa Olhares Ontem Como assim? Ontem Por isso que a gente está aqui Para a colinha A colinha A gente fez ontem Para vocês Aqui Para o programa Olhares Especial Para vocês Que bacana Adoramos Adoramos Vamos usar isso Meninos Quanto tempo Vocês tem essa formação Porque o DJ Calando Já veio aqui sozinho Já veio aqui Para o Fonte Natural Foi uma das primeiras Pessoas a participar Na nossa cesta de música Aqui no programa Olhares Quanto tempo Essa formação? Então a gente está Com essa formação Já tem dois anos e meio Junto com o produtor E DJ Smoke Lion Que sinceramente Santa Catarina Representa uns de ponta E está com a gente Graças a Deus E veio somar bastante A gente tem feito Alguns shows Bem interessantes Fomos a Porto Alegre Fomos também Para o Rio de Janeiro A gente também Foi para São Paulo Fizemos alguma parte Representando o estado E estamos fortalecendo O nome no estado Isso mesmo Bacana E a letra da música Vocês três fizeram juntos Como é que foi? A gente montou ontem Umas duas frases Eu já tinha de letra minha Mas aí Pensando no programa Olhares Mensagens Para os telespectadores Falar de amor Poemas de dores Informação Entretenimento Enfim A gente montou ontem O beat nasceu ontem Também do zero Eu quero produzir ontem A musicalidade Mas isso é quando está lendo com vocês Faz isso? Muito obrigado Especial Na verdade a Gisele falou A nossa produtora A produtora comentou Vocês podem fazer um presente Para elas Uma música e tal E aí a gente entrou na pilha E resolveu um abraço a ideia Muito legal Olhares para ensinar Olhares para aprender Olhares para ensinar Olhares para aprender Olhares para ver o mar Olhares para ver você Olhares para a humanidade Olhares sem preconceito Olhares é tudo nosso Olhares naquele dia Calma, senhora Os meninos não são fracos Estou toda arrepiada Conseguiram captar a essência do programa Amém E o cenário do rap Aqui em Santa Catarina Como é que é o cenário do rap Tem crescido cada vez mais Na verdade a nossa região Dentro do que a gente tem de público Está bom A gente não pode reclamar não A gente tem sempre que agradecer E sempre buscar trabalhar Porque tem crescido bastante Tanto na mídia Quanto comercialmente Está tendo uma aceitação Então é saber aproveitar e trabalhar Antes do trabalho Não vem sucesso nenhum Vocês vão ficar com a gente Até o final do programa Vamos ficar aí Estamos à disposição do Olhares hoje Meninos, obrigada Maria Paula Eu vou conversar agora Com o pessoal da área de moda Porque a gente tem o nosso quadro Aqui Moda em Foco Que desde o início do ano Tem ensinado muitas mulheres A se vestir Como se portar E essa rosa linda Aqui na frente tem problema? Eu acho que está tapando A Aline França Aqui O Ali A Aline é a nossa consultora de moda Que sempre vem aqui Pronto, Ali Está desaparecendo Oi, tudo bem? Boa tarde Tudo bom A Aline França Consultora de moda Que sempre participou aqui do Olhares A Aline França Você fez, eu acho, a primeira matéria de moda Para o nosso programa Há um ano atrás Que foi uma matéria de acessórios? Exatamente Nós organizamos os acessórios na sua casa Lembra? Foi, lembro Muita gente curtiu a matéria E receberam inúmeras dicas Foi muito legal Ali, a gente está passando imagens da matéria Os meus acessórios Eles estavam todos bagunçados Porque eu sou uma pessoa bagunceira Entendeu? Não consigo me organizar muito Assim E a Aline França Ela falou Olha, olha nós lá Nossa, eu morena ainda Gente E você organizou tudo Você pegou uma cortiça? Olha, a gente pegou um quadro de cortiça Para organizar os principais acessórios Pegamos estatuetas Forma de gelo E a gente brincou muito na tua casa Com relação às tuas joias E inventamos inúmeras maneiras de organizá-las Em quanto tempo você conseguiu organizar? Deixa eu tirar aqui Que está na minha frente ainda, gente Pronto Foi rápido até A gente deu uma organização Acho que para organizar tudo A gente levou menos de uma hora Foi Organizando com sentido de usabilidade De praticidade De praticidade Coordenando as peças por estilo Se quiser organizar de uma forma mais rápida A gente consegue organizar em 20 minutos, meia hora É muito fácil Não, Aline E até hoje Olha lá o quadro de cortiça, Aline Até hoje Diz com alfinete, né? A gente foi colocando os acessórios Prendeu os acessórios todos com alfinetes E até hoje Eles estão organizados Obrigada Está tudo lindo lá em casa agora, Su Que ótimo Estou aqui com a Suelen Machado Que está representando a Marca Brasil Su Obrigada por ter vindo aqui Representando a Marca A Marca, gente É a loja que veste a gente Desde o primeiro dia no programa Nossa parceira Acreditou no projeto Com essas roupas belíssimas, né? Poderosa Ai, obrigada, amor Su A Marca, ela atende um público bem extenso, né? Bem grande, assim A Marca, ela trabalha desde a mulher de 20 anos Até de 70 anos, né? Com preço, variedade Que nenhuma outra loja tem, sabe? Vocês ficam na vida ao ramo Isso, na vida ao ramo Faz propaganda, amor Que hoje é um dia Faz propaganda Que hoje é um dia Vamos divulgar a marca Inclusive, tá bem Olha, nós estamos todas de marca, né? Eu tô na tendência Vou até Será que eu consigo levantar aqui, gente? Vou levantar Ui Su Diz esse meu modelito Isso aqui é tendência Mas poderosa Com look todo em preto, com dourado Que tá super em alta, né? E essa transparência aí tá maravilhosa Então, transparência tá bombando agora, né? Tá bombando, aham Mesmo pro inverno, que é um pouquinho mais frio? Sim, aham Pro inverno, com tudo, assim Bem como tu tá, assim Bem... Tás poderosa hoje Su, tu também tá belíssima Com essa calça de onça Levanta Vamos ver a calça da Sueli Estou toda de animal print, né? Com off-white, né? Animal print também E o animal print nunca mais saiu de moda, né? Não, ele é temporal, né? É uma coisa temporal Já virou, né? Veio pra ficar o animal print, né? O animal print, ele veio pra ficar, assim, inverno, verão, né? Sim E a mulherada adora, né? Chega na loja A gente se sente poderosa com o animal print, né? Incrível Com certeza Estamos aqui com o Hélio Por favor, passe o microfone pro Hélio Hélio, um prazer te receber aqui O Hélio da Puig Models Que também, durante esse ano Cedeu pra gente as nossas modelos belíssimas Obrigada Olha, com certeza A Puig Models tem muito mais a te agradecer Com certeza Essa abertura Essa credibilidade Somos uma empresa nova Como você sabe, no mercado Estamos fazendo um ano também Agora, em junho Os cursos de modelo E desde o primeiro curso Vocês, com a Gisele Confiaram na gente Meninas que estão começando Né? Num curso de modelo Ainda um pouco preocupadas Assustadas Mais cruas, né? Que, de repente, nunca fizeram um trabalho A gente tem aqui Duas modelos belíssimas Que o Hélio trouxe pra gente Elas estão vestindo Marca Brasil Inclusive, uma está De estampa de cobra Né? Isso? Pode passar Ela está de estampa de cobra E está... E a... Como é que é o nome dela? A Morena? Qual que é o teu nome? Lara A Lara Tudo bom, né? Isso, a Lara está no... A Lara está com um look black e white, né? Bem... Tendência bem forte da coleção É um casaquinho bem curtinho, né? Ia-ham Su... Mas está super em alta E a saia, ela tem um comprimento maior Também, né? Essa saia é a saia midi, né? Uhum Que ela beste tanto... Ela tem um pouco de peplum na... Né? Mas... Ela é mais reta com peplum na... Mais embaixo O peplum é o ondulado Babado embaixo da saia As duas estão belíssimas E Elie, como você havia falado Elas estão começando no mercado agora E é super importante a gente dar esse espaço, né? Para essas meninas Com certeza Não só o espaço, se você me permite Tá? Que isso acontece bastante no mundo da moda Ela sabe disso Ela... Quando a gente traz uma menina que não é profissional O tratamento é diferente Uhum Acorda comigo? Normalmente pessoas como você Como uma gerente de uma loja Como um programa Tratam com uma certa indiferença Vocês sempre trataram as nossas meninas Entendeu? Nossa Eu posso falar? Hoje estamos... Estou com a minha esposa aqui Que trabalha comigo na Puig Sim, a família toda aqui, né? Toda aqui Então vocês sempre nos deram essa oportunidade Então muito obrigado Esperamos ter mais um ano perto de vocês E até com algumas outras ideias Do próprio curso de modelo Né? Algumas bolsas Para as tuas... Né? Para os teus telespectadores Parceria é o que não vai faltar A gente está sempre à disposição E sempre de portas abertas Para essas meninas Porque a gente gosta também De lançar novos talentos Imagina, né? Ele vem aqui uma estrela em Bente Em Amor Com olhares que lançou Né? Obrigada pela participação De todas vocês Ok Tá? A promoção Tem que falar Su tem que falar rápido agora Falar da promoção A marca começou essa semana Com uma promoção bem boa mesmo Assim, várias peças 40% de desconto Né? Bem bom Então, marca Brasil Na Vidal Ramos São 40% de desconto 40% Bastante variedade Que todo mundo vai amar Tá bom Obrigada pela participação Mais um ano de parceria com vocês Por favor Sempre, com certeza Obrigada Eu tenho que abrir essa Ah, eu vou levar para a Maria Paula Junto, né? Esse é o presentinho da marca Meu Deus do céu Presente para a gente Sim, claro Espero que gostem A gente vai abrir agora Na hora, ao vivo O programa faz aniversário A gente que ganha presente Gente, vamos abrir? Obrigada, cara Eu vou abrir A marca está dando de coração Assim, para vocês arrasarem na copa Tá, vou abrir aqui escondido Enquanto a gente abre Deixa eu chamar a Selma Light Quinta-feira é dia do quadro Lá do Avesso Hoje, como é dia de festa O quadro está totalmente diferente Vocês estão aqui com convidadas Selma E quem é? Eu já conheço de algum lugar Essa tua convidada Ah, ela Eu já conheço Olha aí Olha aí Já está Ela já está se envolvendo Ela já está É um problema Eu falei para o Sandro Não sentar perto Eu falei Tem, tem certas convidadas Que não é legal a gente Trazer de novo no programa Repetir Gente, então hoje Faz um ano já Que eu estou aqui Eu comecei muito feliz Aqui no Olhares Que eu cheguei na Band Com uma proposta E foi feita outra proposta Na época E eu fiquei pensando Ai gente, medo Eu lembro que eu conversei Com a produção E falei Olha, eu prefiro Ficar primeiro Fazer um estágio Num programa Conversar Aprender um pouco mais Mesmo já tendo Trabalhado em TV Outras vezes Mas me interar um pouco mais Como é que acontece A produção E carinhosamente Eu fui convidado aqui Pelas meninas A estar no Olhares A fazer parte do Olhares Uma e meia da tarde Quando eu fiquei sabendo O horário Eu meio que fiquei com medo Gente, falar De um assunto tão polêmico Às vezes tão, né Que causa uma certa resistência E a aceitação No programa Foi incrível Eu acho que eu estou Num lugar onde Eu me sinto super à vontade Maria Paula Tainá Eu acho que Companhia melhores Eu não podia ter Professoras melhores Eu não podia ter A produção do Olhares A Gi Que é incrível Comigo Então eu só tenho A agradecer A produção A família Olhares E lógico As meninas E o pessoal de casa Que me acompanha Para, conversa Dá sugestão Manda mensagem Do estado inteiro Então eu sou muito grata Estar aqui no Olhares E fazer parte dessa família E hoje meninas Eu quero saber Qual é o futuro do Olhares Que reserva pra gente No Olhares Entendeu? Então eu trouxe Essa pessoa iluminada Linda Quase uma paniquete Dá um close na beleza Porque merece O close da beleza Tem aqui um microfone Pra ela Minha amiga Ivonete Manicura Obrigado Sempre te assisto lá Com as bolas Lá jogando Muito boas coisas Te acho muito lindo Ela não tá nem Querendo dar bola Ela tá emocionada Ela conheceu aqui Os meninos Encontrou os meninos Do esporte Ela ficou louca Ela já quer trocar Telefone Adicionar no Facebook Iacute Isso Mas o cara Você tá aqui Por outra função Você veio aqui Pra dar uma olhada Nas cutículas Das apresentadoras Catícula delas Isso Pra quem não sabe Ela é sensitiva Uma manicure sensitiva Isso Eu vejo o problema Das pessoas Através da catícula E você me revelou Que as nossas apresentadoras Estão bem problemáticas Tão Tão Problemas graves É cultivando aquela lá Tainá Aquela lá da Imbituba Não tem Tá Vem aqui Vamos lá perto Tainá Ai não Meu Deus É melhor a Tainá ir lá Não Isso Vem aqui Vem aqui Passa aqui Passa aqui Eu tô com medo Oi Ivonete Você é com medo Pode ficar em pé amor Eu tô manicura Flávia vidente Eu consigo ver o problema Das pessoas através da catuca Ai não Eu vou ser Querida O que que tem a minha Ivonete Tu tentou né Tu tentou Tentou Até ficar loira Tu ficou Durante esse um ano né Mas não desencalhou E não vai te achando Continua tentando Vai com olhares Depois com toque Com alguma coisa Porque minha filha Tá difícil O problema é teu Olha Tá difícil Tá Tadinha E Maria Paula Você consegue ver alguma coisa Maria Paula Uma mulher chique Uma mulher Vem aqui Vem aqui Aqui é medo De chegar perto Mas a gente vai né Deixa eu ver Tá catinho Ai meu Deus Fala Ivonete Tá até com uma cara de sofrida Olha gente Olha Cara de sofrida Tá te vendo Na catícula Tá com problema de vizinha né As vizinhas estão se comodando com tu As vizinhas Não Não recebam a reclamação Mas vai começar Nesse ano Entra na brincadeira Teatro Tá com problema Vai começar logo Vai começar Tem que tomar cuidado Com as vizinhas Tá Mas o que é muito barulho De botar lingerie No varal Essas coisas Que pode fazer uns negócios De quim quim Né Deu de duas coisas Toma cuidado Tadinho Vonete você leu Eu leio Você consegue dar uma olhada no Gustavo Ver se o programa deles aqui Vai deslanchar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver essa catícula Deixa eu ver Olha o relacionamento de vocês dois vai durar Eu acho que vai ser uma coisa bem legal O olhar está aí sempre bom Deixa eu ver Deixa eu ver Tu tem fábrica de móveis Tá na hora de sair do armário Que bonita Ai Tô chocada gente Ai não podia falar Não podia Eu venho mistura Não permite Ai desculpa Gente Então Christian Ribeiro Esse ator incrível aqui Foi um dos atores que mais veio Um dos personagens que mais veio Veio com vários personagens aqui no Olhares E prazer te receber mais uma vez aqui E está com a gente nesse um ano Obrigada 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 Olhares A toda a produção Eu não sei se eu quero a Ivonete de volta não Vou ficar encalhada gente Mais um ano Pois é Eu não posso fazer nada Não faço milagre Tu não faz um negocinho assim Um trabalho No camarim a gente faz Então tá Você tem uma mandinga Você tem uma mandinga Ela quer ser madrida É o casamento Vamos mostrar Vamos mostrar Gente Pessoal fica curioso pra saber Olha que lindo Já estou pronta pra copa Gente olha isso aqui Estamos prontas Olha Suelen Obrigada Sônia da marca Brasil Obrigada Muito legal Obrigada Sônia Obrigada Suelen Vamos arrasar a mão na copa Torcida olhar e já está pronta Arrasou Toda de paite Linda Maravilhosa Muito customizada Adoramos Obrigada Mão ali está Fina Entendeu Já está em casa Meninos também já estão tomando os seus espumantes Espumantes Já está tomando uma degustada Muito obrigado Então tá Obrigado pelo carinho e pelo convite Mais uma vez Parabéns pelo programa Vocês querem que ela leia a cutícula de vocês também? Não, não, não Muito obrigado Você é muito sincera O pessoal tem medo Não, não, não Obrigada Fica aí, Fonete Meninos Vamos cantar mais uma pra gente Tocar mais uma Vamos lá Vamos lá Essa gente fez com mais uma participação aí do Black Alien do Rio de Janeiro E também o grupo PDD aqui de Florianópolis Vamos lá Quanto é grandão Vamos lá Producção Smoke Lion Todo mundo dançando aí, vem Put the gun down, put the gun down, put the gun down, there's children on the playground Put the gun down, put the gun down, but beside there's several all around Put the gun down, there's several all around, there's children on the playground Peace Se a vida pode ser bem aproveitada, o que te afeta? Só depende do modo que se vê, que se interpreta Se é tudo uma questão de saber desfrutar Saiba aproveitar o banho, que tá ruim vai melhorar Foque no que merece, se focado, valorizado Não adianta só correr atrás, desesperado Do dinheiro, do sistema, em função de acumular Riqueza, fraqueza, do ser humano é se achar Um ser superior que crê Eu me levou a guerras Tempo passou por cá Coisa mudou, eu digo, em relação a ganância e a missão Quem tem o poder na mão, longe da evolução real e vital Essencial pra fazer Valei a vida na terra, interna, buscado a prender Regando o mundo de amor, porque a chave tá na alma Se todos demos as mãos, dá pra quem se acasar Vai! Might, 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 just save me Might, save me against Babylonia Que me might, 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 quem tu me save me Save me, save me, save me Might, 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 just save me Might, save me against Babylonia Que me might, 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 quem tu me save me Save me, save me Rapaz, nos traz o Hagaman P, nos joga Trazendo na humildade, fazendo amor com o povo Mostrando o valor do mundo Qual é a nossa missão? Relaxar, transformar tudo que há de bom Cada um nasceu em uma família Todos evoluindo através de uma trilha A trilha do amor, passagem da luz A escada para o céu, a natureza conduz Existem mensagens, boas alternativas Pra não ser conduzido pelo mal dessa vida Nossa vida é linda, ouvida bacana Agindo pela paz, porque o amor nos encanta A gente planta o que colhe A gente planta o que colhe A gente planta o que colhe A gente colhe o que planta Vai! Might, 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 just save me Might, save me against Babylonia Que me might, 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 quem tu me save me Save me, save me Might, 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 just save me Might, save me against Babylonia Que me might, 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 quem tu me save me Save me, save me Save me Put the gun down, put the gun down There's children in the playground, put the gun down, put the gun down But beside there's others all around, put the gun down, there's others all around There's children in the playground, peace, paz Salve, salve, olhares, parabéns mais uma vez, monte natural de coração Muita humildade, espiritualidade, certo? Todos pela evolução Vem com a gente, vai, vai Mighty, 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 já semei Mighty se viagas, Babilônia e QM Mighty, 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 quem tu me semei? Se me semei Uhul! Obrigada, Fonte Natural, um prazer estar com vocês comemorando um ano de olhares Um prazer também estar recebendo nossos convidados Muito bem-vindos, estão se divertindo pelo jeito, né? Sim, com certeza Carlos, você traz muita pauta de cultura pra gente, né? Trabalha na Fundação Catarinense de Cultura É um privilégio, né? E qual que é a importância, na sua opinião, de ter um programa Que vai pra toda Santa Catarina Que tenha espaço pra mostrar nossos talentos Do que Santa Catarina tem de melhor? É verdade Primeiro, parabenizá-la, né? Obrigada E a Tainá, pelo excelente programa Vocês têm feito um trabalho maravilhoso Junto à cultura Que me toca, né? Porque vocês têm difundido algo tão importante Que as pessoas às vezes reclamam Que não há muitos eventos Que não há espetáculos suficientes E a gente tem tentado, né? Lá na Fundação Catarinense de Cultura Mostrar que existe um trabalho, sim Bastante profíaco Bastante Com bastante empenho Nós temos o Márcio Museu Musical Nós temos o programa do MIS Que está apresentando diversas exposições Temos o Museu Histórico Também que está sempre fazendo Algum lançamento de produtos Quer dizer, produtos culturais Que vão estar sempre atendendo a população E vocês têm... E comprovando, Carlos Que existe público, né? Existe muito público pra isso Existe, com bastante ávido Por informação Por entretenimento E por conhecimento de cultura Obrigada por fazer parte da nossa história Nada, eu parabenizo a vocês pelo programa A Sibeli também faz parte da história do Olhar E já participou no quadro Identidade, né Sibeli? Nossa apresentadora do Banho de Cidade Muito bem-vinda Obrigada, Maria É um prazer estar aqui Nessa semana de aniversário tão importante E para amenizar a ti e a Tainá Também a Gi Por conduzir por um ano e tão bem Mais perto, né? Por conduzir por um ano e tão bem O programa que traz bastante alegria Pra nossas tardes E pro público em casa também Eu sei que nessa hora Vocês estão na correria De preparar o Banho de Cidade, né? Que começa cedo Mas você acaba dando uma espiadinha e tal Qual quadro você prefere? Assim, do Olhares Tem algum que chama mais sua atenção? Tem, a gente prestigia todos Também ri muito com vocês Nesse momento que a gente está fazendo as pautas Que às vezes as notícias não são tão boas, né? E acaba descontraindo um pouco na redação Um dos que eu gosto bastante Que eu confesso que eu já peguei bastante dicas Foi o mundo pet Porque eu tenho um gato E aí acaba sendo bastante útil Que bom Obrigada pela presença Obrigada Vamos passar o microfone Para os meninos do Esporte Jogo Aberto, Santa Catarina Quase vizinhos nossos ali de programa, né? Ah, é verdade Bem pertinho do horário, né? Bem pertinho Vocês pegam um pouco a bagunça do camarim Conta um pouquinho O que é o nosso camarim ali Olha Pode falar mesmo? Pode Não, não É muito bacana essa interatividade Que a gente tem com outros programas Nesse momento que a gente está ali se preparando Troca ideia do que vai botar no ar Enfim É um momento de descontração Realmente Aqueles momentos iniciais antes de vir para o ar Que a gente encontra com você, com a Tainá Já começam a se produzirem bem cedo e tal Sempre é um momento bem legal Bem descontraído E o que ajuda também a gente a vir para o ar Com um astral bacana Que pelo menos também esse é o objetivo Quando a gente coloca o Jogo Aberto nesse seno ar Dá uma respirada e vai para o estúdio, né? É isso aí Às vezes nem respira, né? Chega ali e já vai crescer daqui a pouco É verdade Eu já flagrei grandes correrias Sandro, você também está ali no Jogo Aberto Santa Catarina A gente fez questão de chamar vocês São nossos parceiros de camarim, de estúdio, né? A gente divide aqui o estúdio Mas você assiste também, né? Assisto sempre, Maria Eu acho que é muita interatividade É um programa bastante eclético E sempre coincide que é o horário do almoço Então eu estou sempre na frente da TV E a família passa toda a assistir Então de parabéns Eu gosto muito do programa É uma satisfação participar desse ano De aniversário Está sempre aqui E a gente vai trocando energia, né? Sabe que no camarim a energia é muito positiva E a gente vai realmente pegando esses fluidos Que vocês passam nos bastidores E depois no programa A gente vai adquirindo também Pegando, captando Para o nosso programa Como o Gustavo falou Que coisa boa Vocês que trabalham em TV Aqui, né? A gente sabe a importância De quem está nos bastidores também, né? Sozinhos A gente não consegue fazer nada Certeza Então a gente faz questão De homenagear toda a equipe Que coloca o programa Olhares no ar Você que está em casa Vai ter o prazer De conhecer essa turma Que está nos bastidores A Tainá já está lá em cima? Oi, Maria Paula Eu estou aqui em cima Na suíte de produção Aprendi agora O povo da produção Gente, é aqui que acontece O programa Olhares É aqui que funciona Eu e a Maria Paula Somos só as apresentadoras Mas para esse programa rodar Precisa da nossa produtora Gisele Tudo bom, amor? Com vocês? Todo tempo? Parabéns A Gisele ainda trabalhando A semana inteira É a pessoa que mais está trabalhando Para botar esse programa no ar E agir, gente O lugar dela é esse aqui E o que você faz aqui? Eu tenho que colocar o texto Para vocês lerem Dar o tempo certinho O rato que está comigo Aqui no fone lá embaixo Que também me ajuda pra caramba E a gente fica falando Com o rato aqui, então Falando com o rato E aqui você coloca O nosso texto Para a gente Quando quiser ler A gente lê Exatamente Ah, pela câmera lá embaixo O rato lá, Gê Aí fica falando com o rato Por esse aparelho O aparelho Queijo Vamos rápido Vamos rápido Para mostrar a todo mundo Esse aqui é o Cidinho O nosso DJ O cara que cuida Do som do programa Olha Cidinho, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Também é uma satisfação Poder fazer parte Dessa equipe E sempre um desafio De fazer olhares Nossa, mãe Cidinho, é muito difícil Fazer o programa Olha Ele está um ano aí com a gente Na batalha Como é que é aguentar Três mulheres Eu, Gisele e Maria Paula? Até que é fácil O difícil é É toda essa transição Do programa Entrar ao vivo Mas é sempre legal O programa ao vivo É sempre aquela loucura Mas fazer olhares É sempre uma Prazer Prazer Estamos juntos, Cidinho Olha a mesa De som do Cidinho Cidinho Como é que você consegue Se organizar Diante de tantos botões? Aqui na realidade É uma sequência Tudo igual Cada canal corresponde A A A uma voz Como Número 1, Maria 2, 3, 4, 5, 6 Meu microfone está ligado aqui Aqui está no 21 Está no 22 Aqui eu rolo o áudio Aí aumenta o som Pra galera lá Pra tudo dançar É assim Quantidade de canais Não é suficiente Não é que seja suficiente Quanto mais canais Não vai fazer diferença É aqui que tudo funciona Então A Gisele é que manda Tá gente No tempo do programa Dá tempo A conversa Tainá Tá me ouvindo? Tainá Oi Maria Oi amor A Ivonete está chocada Com a quantidade de botões Aí né Tá né Ivonete O negócio funciona Isso Complicado esse negócio Não É complicado né Nega Ai demais Ai amor Depois vem aqui Que a gente ensina Parizal Nosso querido Parizal Tudo bom Aparece lá Apaga pra todo mundo te ver Aí galera Eu quero dar parabéns Pra vocês Quer dizer que Aqui funciona Mais ou menos Como Funciona a mesa de CD Câmera 1, 2, 3 Mas você é o dono Das câmeras então Que corta Pra uma câmera E corta pra outra Corta pra uma câmera E corta pra outra Posso até mostrar pra vocês A Maria vai aparecer lá A fusão Aí Maria Corta pros cortar Tu quiser cortar Tu quiser cortar aí Também tá indo Tô corto gente Como é que faz Tô pra cima Tô pra cima Tô 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 Apareceu Tô Tô Aqui funciona basicamente Assim né As câmeras Corta pra ti Corta pra Maria Aquela loucura Que vocês não estão Estimados a fazer Todos os dias O Bardal é o nosso Diretor de câmera Valeu gente Essa aqui é a nossa Homenagem Pra vocês Pra terra e pedra Que fazem daqui Né Maria Paula O nosso programa Acontecer Obrigada 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 De coração E cadê o Juninho Amor Juninho O editor Saiu correndo Não quer aparecer Na frente da câmera Tem o Adriano Tá Que tá lá Ó o Adriano lá gente Vamos ver se a gente pega O Adriano faz também O programa Mulheres acontecer Mas ficou com vergonha De falar Isa Maria está aqui Mas não quer aparecer Aparece o Isa aqui ó Apareceu Ah é Apareceu Helder Também Trabalha com a gente Essa aqui é a redação Da Banho Santa Catarina Jornalismo Esporte Tudo funciona aqui Maria Paula Eu sou obrigada Descer agora Porque eu já não tenho mais tempo Vem Vem Tô indo aí Tô indo aí Tchau O Juninho Super tímido Não quis aparecer Juninho É o nosso editor Ele que edita Todas as nossas matérias Que vocês acompanham Dá um show de edição Beijo pro Juninho Nosso editor Tímido Gostaram? Muito É bom né Gostou Ivanete Conheceu os bastidores Achei complicado Acho mais melhor Ficar assim aqui Só se aparecendo É né Ai gosta Essa parte de se aparecer Essa parte de ficar mexendo Os botão Ai não é comigo não Como é que a Selma Disse dando close É mais fácil Vai tendo cara de rica Vai tendo cara de rica Estou espertando que não tem Maria Ai termina logo Programa que eu tenho que pegar ali O ônibus ali na frente Rápido Tem cliente Vai entender Ai desculpa Tem cliente Ai tenho A Tainá já está chegando A gente vai encerrar Muito obrigada pela presença Nosso programa ficou muito mais especial Com a vinda de vocês aqui Obrigada tá Obrigada pela presença de todos Foi lindo Hoje adorei né Foi também adorei Memorável Foi memorável E acabou A nossa semana De um ano De comemoração Do programa Olha isso O que foi rato Eu não posso sentar No braço do banco É isso amor O braço é caro Vamos terminar com os meninos E até a fonte natural Vamos Obrigada tá Ê A segunda cena Tem mais A volta Tudo normal né A segunda festa Plateia não mais né Eu queria plateia todo dia Pois é a pior Que a gente gostou né Não vai dar Ainda não De repente né Obrigada a você Pelo carinho da audiência É isso que importa pra gente E até a segunda Tchau Bora meninos Mete som Aqui vamos Parabéns Tainá Toda a família do Olhares Parabéns Satisfação tá com vocês duas Certo Vamos lá Vamos lá A gente que vem da rua Te traz positividade Alcança o impossível Com empenho e vontade Foco na essência Da nossa cultura Brasil é tropical É fruto da mistura Arte é quem vem da rua Te traz positividade Alcança o impossível Com empenho e vontade Foco na essência Da nossa cultura Brasil é tropical É fruto da mistura Valorizando a luz das plantas Curtindo a tranquilidade Quando eu olho a natureza Me deixa perco de verdade Que tal é normal Sempre procuro Meu desejo Respirar Um ar mais puro Ganha mais A praia tá lotada Quem não curte o verão Que é bom não tem capa atrás O bom tá te no coração Cada minuto é um minuto Minuto é o que faz